E na cidade do Porto, em Portugal, Lula participou do Fórum de Negócios com empresários brasileiros e portugueses. Logo na abertura do encontro, foi exibido um vídeo das parcerias bem-sucedidas entre Brasil e Portugal. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, falou que os acordos firmados vão gerar empregos e o presidente Lula defendeu a parceria estratégica entre os dois países, com metas a serem atingidas. Nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil, é muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar, é apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Nós poderemos estabelecer uma meta, o que é que nós queremos que aconteça entre Brasil e Portugal. E a gente pode conseguir isso, porque na política você tem que estabelecer a meta, na política você tem que ter um projeto, na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça.